Fala rapaziada, como vocês estão? Eu andei um pouco sumido, mas enfim Aconteceu alguns problemas aqui, principalmente com o meu computador, certo? Deu um problema nele, eu perdi todos os arquivos Inclusive vários vídeos prontos que eu tinha nele Infelizmente eu perdi todos Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso Mas eu queria deixar avisado Porque deu um bom trabalho esse computador aqui Ele só tá com a pasta térmica zoada na placa de vídeo Ainda vou trocar Vou deixar arrumadinho direitinho Inclusive já tá comprada Só tô esperando chegar pra trocar a pasta térmica da placa de vídeo Mas o assunto do vídeo não é esse O assunto do vídeo é o Xbox 360 e o Playstation 3 Como vocês viram no título Porque o Xbox 360 tá mais barato do que o próprio PS3 Sendo que os dois são consoles da sétima geração Na teoria era pra tá basicamente quase ali o mesmo preço E cara, realmente tá quase o mesmo preço, tá? Não vou mentir Eu deixei no título, mas realmente tá quase o mesmo preço Mas tem uma diferença um tanto quanto razoável Vai depender da sua condição De que sim, o Xbox 360 tá mais barato do que o próprio Playstation 3 Até porque tem alguns fatores que o PS3 leva vantagem Como por exemplo, o online Cara, se você é um cara que gosta de jogar jogo online No PS3 você não precisa pagar nada Literalmente você faz o desbloqueio na sua casa E você joga online à vontade É só baixar os jogos que você quiser Joga à vontade sem se preocupar Já no caso do Xbox 360 Você tem que assinar a Xbox Live Gold Se eu não me engano mudou o nome da Xbox Live Gold Agora Xbox Core Ou Xbox Game Pass Core Alguma coisa assim Mas é a antiga Live Gold Que infelizmente Basicamente tá morta Eu não sei porque a Microsoft não disponibiliza Um online do Xbox 360 gratuito Porque a galera eu acho que merece isso também Não faz sentido O cara do PS3 Joga online tranquilamente É só instalar o jogo e sair jogando Sendo que o cara do Xbox 360 Mesmo com o videogame desbloqueado Ainda vai ter que assinar o serviço do Game Pass Core Ou a Live Gold Isso parece besta Mas é um fator muito decisivo na hora da compra Porque os dois consoles são desbloqueáveis Então literalmente você não vai comprar jogo neles Como eu disse Como eu sempre falo No PS3 vale super a pena desbloquear Já no caso do PS4 Eu acho que nesse momento Em 2024 Ainda não vale tanto Eu acho que daqui a alguns 2, 3, 4 anos Vai super compensar desbloquear o PS4 Mas nesse momento não compensa Já no caso do PS3 A Sony largou de mão Junto com o Xbox 360 A Microsoft largou de mão Então tipo Vale super a pena desbloquear Então é uma super vantagem Que o PS3 tem Em cima do Xbox 360 Que é o fator online Fora o fator online São seus jogos Que realmente os jogos da Sony São muito bons Cara Eu tava jogando esses dias Beyond Two Souls E cara Que jogo incrível Quem jogou Detroit Become Human Quem jogou Quem gosta de jogos de história Dá uma chance pra esse jogo Ele tem no PS3 Ele também tem no PS4 Enfim Tem no PC Só que não tem nas plataformas Xbox Então cara É um jogaço Em questão de jogos exclusivos A Sony realmente leva vantagem Isso é sem sombra de dúvidas É um outro fator Que deixa o videogame Um pouquinho mais caro Mas assim Mas enfim Resumidamente Eu acho que o preço ideal De cada videogame Claro Varia muito De região pra região Mas eu acho que o preço ideal Pra se pagar no PS3 Eu acho que o preço justo também Se é na faixa dos 400 A no máximo 500 reais E o Xbox 360 É tipo A 300 reais 300, 350 reais Até porque você encontra O Playstation 2 Por 120 150 Dependendo Até um pouquinho mais barato Ou um pouquinho mais caro Então cara Acho que vale super a pena Nesse preço Comparei um pouquinho aqui O Playstation 2 Porque também é um console Bem mais antigo Obviamente Do que o Playstation 3 E o Xbox 360 E na teoria 200 reais a mais Se leva o PS3 Então entendeu Fica na balança Se pagar 150 no PS2 E ajuntar mais um pouquinho Pra comprar o Playstation 3 É claro que o PS2 Tem um fator nostalgia Mas acredito que todo mundo Tem um Playstation 2 Então cara O PS3 Vale super a pena O Xbox 360 Eu já tive um Joguei por muitos e muitos anos Mas infelizmente Eu tive que vender ele Por questões financeiras Porque eu também não sou rico Se não deixava ele aqui na coleção Mas as condições aqui apertaram Então eu tive que vender Isso já faz um tempo Então eu sinto saudade sim Só que como Eu jogo tudo no computador Então todos os jogos Que tem no 360 Tem no computador Se não tiver A gente baixa via o Torrent Obviamente Mas eu gosto de comprar jogo Eu gosto de deixar ele na coleção Tipo na Steam Geralmente eu não gosto de Usar o Torrent Eu uso o Torrent mais Pra testar o jogo Pra ver se realmente Eu vou comprar ou não Eu faço o inverso E basicamente resumindo Cara Independente do console Que você for pegar Vale super a pena Mas tem essa diferença sim Do Xbox 360 E do Playstation 3 Como eu disse A diferença é mínima Mas tem sim uma diferença Vai depender da condição De cada um Por exemplo Na minha região onde eu moro Na cidade onde eu moro O Playstation 3 É sempre mais caro Infelizmente a galera Vende ele por 600 A 650 Já o Xbox 360 A 400 Dependendo até 450 500 reais Então realmente Aqui onde eu moro É bem mais caro Como eu disse Como eu disse É depender muito De região pra região Você pode achar o PS3 Por sei lá 300 reais É claro que vai valer a pena Por esse preço Mas aqui onde eu moro Basicamente eu não encontro Esse preço É muito difícil Contar um PS3 Por 300 reais Ou 400 reais Enfim Eu paguei no meu PS3 500 reais Eu acho que valeu super a pena Cara não me arrependo nem um pouco 500 reais também É um preço justo Até porque como eu disse Na região onde eu moro É muito difícil Achar por 500 reais E o Xbox 360 É um pouco complicado Eu geralmente compro No Marketplace do Facebook Mas eu usei o OLX Aqui como exemplo Eu comprei já Videogames pela OLX Então bem tranquilo É só ver direitinho O anúncio Resumidamente é isso Se você ver num bom preço Compre sem dúvidas Eu tô com o meu aqui novinho Eu dei uma limpada nele Tem vídeo aí no canal Ensinando a como limpar Troquei a pasta térmica Deixei ele brilhando Não esquenta Não faz barulho Ele tá uma belezinha Esse PS3 O Xbox 360 Às vezes eu penso em comprar Às vezes não Eu não sei É mais pelo fator nostálgico Porque se for comparar Eu tenho PS3 aqui Então não sei se vale a pena Mas no mais é isso rapaziada Por gentileza Se tiver como deixar nos comentários O preço do PS3 E do Xbox 360 Aqui na sua região Eu vou ficar muito curioso Pra ver Eu vou tá vendo nos comentários Pode ficar de boa Porque Como eu disse Vai depender de região pra região Na sua cidade ou não Se tá valendo a pena Se não tá valendo a pena Dá até pra pegar Em uma cidade distante Mas assim Você tem que levar em conta A gasolina que você vai pagar O trânsito O tempo Então dependendo Às vezes não vale tanto a pena Fora que Às vezes pode ser golpe Então tipo Chega lá E o videogame é outra coisa Entendeu É bom comprar na sua cidade Onde você possa ver Onde você possa testar Eu por exemplo Comprei o PS3 Fui testar na casa do cara Era perto da minha casa Fui lá testar Vi que tava legal Ele me mostrou Ele explicou tudo certinho O tempo que ele tinha Com o videogame O porquê que ele tá vendendo Então tudo isso aí é um fator decisivo Pra compra Assim eu valorizo muito o dinheiro Que você gasta com esse videogame Até porque não é barato Um pedaço de plástico Querendo ou não Isso aqui é um pedaço de plástico Mas no mais é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Vou deixar essa pergunta com vocês também Se vale ou não a pena Porque vai da situação de cada um Inclusive eu tô querendo fazer Uma reforma aqui no setup Já deixando avisado Eu vou dar um jeito Eu vou arrumar Vou deixar legal o setup Eu tô querendo fazer Uma fileira aqui de videogames De todos que eu tenho Deixar tudo aqui certinho Bonitinho Desde o Play 2 que eu tenho Ainda tô querendo comprar O Playstation 1 Pra basicamente Quase completar a coleção Vai faltar o Playstation 5 Eu tenho o 2 O 3 E o Playstation 4 Vai faltar o 1 e o 5 Mas aos poucos A gente vai conseguindo Certo? Já enrolei muito aqui rapaziada Agora eu vou deixar com vocês No mais é isso Fui! Tchau! 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 O que é isso?